E pessoal, a Naughty Dog segue corrigindo o game The Last of Us no PC Dessa vez saiu mais um novo update Eu vou passar aqui as informações para vocês e dar uma testadinha para ver se melhorou ou não Quem puder, vire membro do canal, apoiando a partir de R$ 2,99 Tenha acesso a grupo no Telegram e ajuda diretamente Se vai comprar alguma coisinha no AliExpress ou também na Amazon Brasil Usem meus links na descrição que você me ajuda sem gastar nada, beleza? Vamos ver o que melhorou neste update E bom gente, cá estamos nós com as atualizações para o patch versão 1.0.1.6 Sequência da versão de patch anterior Mais um hotfix, ou seja, uma correção rápida Que visa diminuir o tamanho do cache para reduzir os requisitos de memória E minimizar as falhas de falta de memória Ele está consumindo memória demais Isso aqui tende a melhorar a estabilidade do game Quando você não tem memória suficiente Ele tende a quebrar Foram adicionadas mais ferramentas de diagnósticos para rastreamento do desenvolvedor Ou seja, é a segunda leva de ferramentas adicionadas no jogo Para conseguir ver o que está causando os problemas Para assim corrigi-los Também foi adicionado maior memória de streaming Para animações para melhor desempenho durante o jogo E cinemática isso aqui Para melhorar as cutscenes e tudo mais do game Que eu notei umas certas travadinhas quando a gente entrava em cutscenes E agora deu uma pequena melhorada Ainda tem, mas você ainda consegue sentir E também correção para a falha na primeira inicialização Muitas pessoas estavam com problema quando você inicializava o jogo pela primeira vez Uma coisa que eu achei que estava acontecendo só comigo Depois eu fui pesquisar É que alguns controles não estão funcionando de maneira adequada Se a gente vir aqui Deixa eu procurar aqui para vocês Tem aqui quais controles são suportados para jogar The Last of Us no PC A gente tem os dois modelos de DualSense O DualShock 4 Aqui fala que o controle de Xbox funciona O Switch Pro Controller O do Steam e também do Steam Deck Aqui é falado de Xbox Mas em alguns controles que tem a PIX Input Eu vejo problemas do pessoal reclamando que não estão funcionando direito Eu cheguei a testar aqui para o meu Easy SMX 91110 Que eu utilizo aqui geralmente Fica aqui do lado para eu testar os jogos E não está funcionando de forma adequada Geralmente dá problemas no analógico Eu não consigo ter uma movimentação boa É como se o controle não fosse 100% identificado Se você está com esse problema Por gentileza Comente aí embaixo Certo? Vamos dar uma testadinha no game Estamos aqui com o jogo gente Estamos aqui bem no começo também Essa partezinha aqui que a gente tem que derrotar Esses inimigos Uma coisa que eu notei É que o jogo deu uma melhorada aqui Quando eu estou jogando no baixo Eu mostrei para vocês no outro vídeo Que no baixo é o que eu consigo de melhor Mas deu uma melhorada em relação aos outros testes Infelizmente a gente tem que lidar com essas texturas horríveis Olha aqui um bugzinho Olha lá Olha lá o negócio de lixo Acho que é um negócio de lixo mesmo Ele muda Fica escuro Mais um bugzinho que a gente viu Fora os outros que estão na internet Também tem uns bugs bem esquisitos O pessoal ficando encharcado Isso aí creio eu que não foi corrigido ainda Vocês podem ver que está dando Está dando para jogar Principalmente quando não está gravando Tem menos travadinhas Menos stutterings Quando você está no meio da gameplay Lembrando que eu estou colocando o jogo gente Em um SSD normal SSD normal Não tenho M.2 Nem nada do tipo É um SSD normal mesmo E está Pelo menos agora parece que está mais estável Ainda dá para melhorar? Dá Consideravelmente Dá para melhorar sim Mas creio que isso aí vai ser Com o tempo vocês estão vendo Que estão lançando Hot fixes No momento Então não é nada Grandioso São updates pequenos mesmo Vamos sentar aqui o bambu Eu sempre esqueço É o F É o F que a gente senta o bambu nele Aí Senta o bambu nele Não era para eu fazer isso não Era para eu passar Sem ninguém me ver Mas Paciência O que a gente tem para hoje Realmente essas texturas Incomodam A placa de vídeo Segue em 100% de uso Ou seja Ela está mostrando ali Tudo O que ela consegue fazer Infelizmente De uma plaquinha antiga Seria melhor O modelo Da linha RTX Então você que tem uma Da 1660 Saiba disso Vamos descer o bambu Nesse aqui também Aí Bom demais Bom demais Deixa eu ficar aqui Protegido Eu tenho arma Tem aqui Tem arma Assim Eu não sei Quantos tiros eu tenho Vai dar isso aqui Nossa Vai ser ruim de mira Vai lá Vai ser ruim de mira Deixa eu aumentar aqui A parte gráfica Deixa eu só Acho que ele impô Né Acho que ele impô Vou aumentar a parte gráfica Para ver A parte de iluminação Está bem bonita Vocês podem ver Que o jogo está Nesse momento Está com 5.8 gigas De uso O que é muito Não é muito não É pouco né É pouco processo Que está em 13 Mas quando eu entrei Nessa parte aqui Chegou aí A usar os 16 gigas De memória Que eu tenho disponível Né Vamos aumentar aqui A parte gráfica Para ver o que Que a gente consegue Lembrando que você Pode fazer também Certas configurações Gráficas customizadas Né Vocês podem ver Que no baixo Fica aqui no limiar Do meu uso de memória 99% Que é né O recomendado Que você não exceda Ainda mais que eu não tenho 32 gigas Né Que eu não exceda Esse limite De memória RAM De vídeo Se eu colocar no médio A gente sobra Aí para 123% E dá uma queda Ainda brusca Na parte aí Do médio Ainda não está É muito bom A não ser que você Queira jogar Em 30 quadros Por segundo Mais próximo Desses 30 quadros Aí não é problema Mas caso você queira 60 na minha Configuração Não é legal Eu não testei ainda Fazer Certas mudanças Customizadas ali Fazer um ajuste fino Aqui um documento Talvez eu teste Isso depois Mas eu estou usando Ali os nossos Presets Gráficos Quando a gente Tenta dar uma Tenta dar uma Movida rada Uma corrida Vocês podem ver Que dá uma Lerdada Isso porque Creio eu A placa de vídeo Não está Aguentando Estou aqui agora Um pouco mais Para frente No jogo Estou utilizando O preset médio Para a gente Ver qual é A gente está aqui Com a Marlene Grande Marlene A gente vai Fazer os encontros Pegar ela E tudo mais Ela acompanhar A gente Está nesses lugares Esses ambientes Mais fechados Quanto mais coisa Tem mostrando Para a gente No ambiente A mais Vai ficar difícil Para a plaquinha De vídeo Eu acho Que ainda dá Para melhorar Ainda dá Para melhorar Tomara que eles Façam isso Os updates Estão vindo rápido A Naughty Dog Está agindo rápido Pelo menos isso Esse aqui Não está no nível De Cyberpunk Mas pelo menos Eles estão corrigindo Bem rápido Esse aqui é um lugar Muito bacana Tanto de coisa Para ser Para ser renderizada Todo o horizonte Toda a cidade Vamos fazer um teste Aqui Vocês podem ver Que está em 100% A placa 40 quadros Por segundo No médio Vamos ver Quanto que fica No baixo Quanto que fica No baixo Para a gente ver Fazer uma Ó O baixo Chega em 53 Ainda assim Estou utilizando 99% A placa 98% 95% Certo 54% 55 quadros Ou seja Caiu 10 quadros Quando foi Para o médio Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma olhadinha Agora No alto O ultra Eu acho Que não tem Necessidade O ultra Acho que é Sei lá Você tem Monitor 4K Caiu Para 35% 35% Mas dá uma Diferença Uma diferença Boa Na parte Gráfica Gente Uma diferença Boa Perceptível Não sei se vocês Conseguem ver Por conta Da compressão Que a gente tem No YouTube Tudo mais Mas é bem Perceptível A diferença Gente E essas texturas Que eu falo Que mata a gente Nossa Vamos colocar No baixo Aqui de novo Para ver Qual é Camisa Do Jô Praticamente Fica Desfigurada Foi para 53% Aí cabe De você Cabe De você Ver o que É melhor Se você Está priorizando A taxa De quadros Ou está Priorizando A beleza Em ambiente Assim Fechadinha De boa Que pegar Aqui as paradinhas Para a gente Fazer Construir Jogar no teclado Também É bem estranho Viu Este game Eu joguei No controle Na época De Playstation 3 Achei bem estranho Jogar no teclado Parece que fica Esquisito Esquisito Comente aí também Se você está usando Algum controle Ou está jogando Utilizando o teclado Beleza Bom gente Mas é isso Eu sigo Acompanhando Os updates Nesse update Aqui sai um pouco Mais tarde Ontem Não deu para eu gravar No dia Mas à medida Que vai saindo Updates novos Eu trago informação Para vocês Até porque Esse é do meu interesse Jogar este game Novamente Nessa versão De PC Certo Muito obrigado A todos E fui Tchau